Uma polêmica paira no ar. A presidenta Dilma continua ou sai fora do governo? A nossa equipe de reportagem saiu nas ruas de Presidente Médici para saber a opinião da população. Rapaz, na minha opinião, a Dilma era para ter saído faz muito tempo, rapaz. Porque os impostos altos, cara, as pessoas que estão precisando não têm condição. Ao invés de ajudar as pessoas que precisam, ajuda os outros que não têm nada a ver. E só subindo, só subindo. O salário não aumenta. Só as coisas que aumentam e nada de melhorar, né? Tem que sair fora, né? Com certeza tem que sair fora. Com certeza. Era para ter saído já. Não sei o que ela está fazendo lá dentro ainda. Acho que isso não tem nem que pensar. Muita coisa, né? Fora a Dilma, fora a Dilma, fora a Dilma. Por quê? Por quê? Você acha que está ruim a Dilma no governo? Esses escândalos, ela tem algum envolvimento na sua opinião? Ah, sim. Não sou bem, né? Não estou muito a fundo dessas notícias, mas pelo pouco que nós vemos no jornal, sim, tem envolvimento dela e está feio, a coisa está ficando preta mesmo. Esse aumento de gás, aumento de gasolina, aumento de muita coisa. Então não tem por que ela continuar, então tem que sair. Mas eu acho que deveria sair. Por quê, Pablo? Eu acho que pelo fato dela ter prometido muita coisa e não cumprido, não ter segurado a onda dos impostos, programas sociais que ela estava prometendo que iam continuar, e ela foi cortando. Eu acho que por isso ela deveria sair. Sai. Por quê? Porque não é competente. Para assumir um cargo desse. Na sua opinião, qual é a falta de competência da Dilma? O que ela está deixando a desejar? Tudo. Promessas que não cumpriu até hoje. E outro, Brasil em crise, cortando meio mundo de coisas. Por isso que eu quero que saia.